Bom, vamos lá pra Campo Grande agora? Deixa eu conversar com a Dani, que é o seguinte. Dani, bom dia primeiramente, bem-vinda ao TVC agora mais uma vez, nesta terça-feira. E a gente sempre traz o alerta aqui pra população, porque a bandidagem tá o tempo todo tentando achar um jeito de enrolar o povo. E dessa vez, quem foi vítima foi o médico, ou seja, uma pessoa instruída e tudo mais, né? A gente sempre fala que o bandido, ele escolhe geralmente os idosinhos, pessoas que ele julga ali ser um pouco mais inocente, né? Dessa vez, o médico foi vítima desse golpe pela internet e perdeu 3 mil reais, é isso? Pois é, bom dia a você, bom dia a todos. Imagine, comprar mais de 3 mil reais em equipamentos de fisioterapia em um site que se diz especializado, mas nunca receberam produto, foi exatamente o que aconteceu com o médico e aposentado Heraldo Cavalcante, que mora em Alagoas, tá? Ele entrou em contato com a gente, mandou aqui uma mensagem, justamente pra alertar outras pessoas, né? Porque a vítima alega que a suposta empresa aqui de Mato Grosso do Sul não existe e exige um ressarcimento, tá? Ele tem 71 anos, diz que comprou um equipamento no site Next Gen Médica em julho, o produto nunca chegou. No site Reclame Aqui, existem mais de 80 reclamações de usuários lesados com a compra de equipamentos. Esse médico, esse aposentado que entrou em contato com a gente, alega que tentou por diversas vezes entrar em contato com a suposta empresa via WhatsApp, por ligação e não obteve nenhuma resposta, segundo esse médico, um boletim de ocorrência foi registrado em Arapiraca, cidade onde o médico mora, né? Lembrando que ele é de Alagoas. Ele afirma que entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da instituição, que gerou o boleto de pagamento pra compra, solicitando o ressarcimento do valor pago. Ele tá tentando reaver o dinheiro dele. No site da Next Gen, consta que o escritório está localizado no Centro Empresarial Afonso Pena, aqui em Campo Grande. A nossa equipe de reportagem, a Thais Sintra, que fez a reportagem, né? Foi até o local pra saber se existe alguma sala comercial com o nome fantasia dessa empresa, e ela conversou lá com o advogado jurídico do edifício, o Marcelo de Schoff. Ele explicou que não há nenhuma empresa com este nome, e que a situação, então, se trata de um golpe. Em nota, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul informou que acionou o Departamento de Inteligência e que, após a apuração, confirmou que a empresa não existe. A princípio, o caso se caracteriza como golpe, crime de estelionato, fraude eletrônica, de acordo com a legislação vigente da cidade de Arapiraca. Nós tentamos contato com a Polícia Civil de Alagoas, mas ainda não recebemos a atualização do caso. Lembrando, então, que essa vítima, esse médico, ele registrou um boletim de ocorrência, né? Foi ele que entrou em contato com a gente pra denunciar, porque ele falou, olha, eu tô falando com vocês aí em Campo Grande porque eles dizem que essa empresa funciona aí, mas, na verdade, não funciona, né? Segundo o superintendente do PROCON de Mato Grosso do Sul, Marcelo Salomão, o órgão não recebeu nenhuma reclamação de consumidores lesados pela NextGen. Ele explicou que é possível a vítima fazer o registro em qualquer lugar do Brasil, no site do PROCON, e diz que os golpistas costumam atrair vítimas de outros estados pra facilitar a ação, pra dificultar a ação da polícia, né? O PROCON, inclusive, vai começar a acompanhar esse caso, vai buscar mais informações, né? Diante do que a gente repassou pra eles. A assessoria de comunicação do site Reclame Aqui, site esse que funciona em Campo Grande, né? Que tem sede em Campo Grande, informou que não realiza procedimentos judiciais em relação às reclamações dos consumidores e que apenas divulga os depoimentos no portal como forma de alertar as pessoas, né? Sobre a NextGen. O Reclame Aqui classificou essa empresa como não recomendada diante das mais de 80 denúncias de pessoas em vários estados brasileiros. O Ministério Público Estadual informou que está investigando o caso e vai repassar mais informações assim que tiver uma nova atualização. A situação é essa, então, tá? As pessoas precisam ficar atentas em relação a essa empresa que nós, reforçando, fomos até o endereço que eles divulgam, né? Onde ela existiria, mas ela não existe. Dani, obrigado pela sua participação. Vale aqui o alerta, o registro. O Reclame Aqui, como a Dani mesmo já disse pra gente, não faz nenhuma assessoria jurídica. Na verdade, serve como base de consulta pra você, consumidor, a acessar a plataforma e saber a reputação das empresas que ali são cadastradas, enfim, que recebem as suas reclamações. Então, vale o alerta. Sempre consulte a reputação da empresa. A internet é um mundo onde os golpistas estão sentindo a vontade para roubar dinheiro da população. Dani, obrigado, viu?